Então na aula anterior a gente já criou as nossas tarefas aqui, onde vamos rodar os nossos notebooks, né? A gente já criou o nosso pipeline aqui, agora a gente vai efetivamente testar isso na prática, né? E depois colocar em produção, né? A gente vai rodar ele aqui de teste e depois a gente vai adicionar o gatilho. Ah, eu quero que rode a cada dia a tal hora, eu quero que rode a cada uma hora. E aí a gente pode escolher o que a gente quiser, né? O período que a gente quiser. E aí, vida que segue, ele vai rodar isso automaticamente pra gente. Antes de a gente iniciar nessa aula, eu preciso que o nosso cluster esteja ligado, né? Então você vai lá em computação, né? Vai ligar o nosso cluster, ele tem que estar ligado. Por quê? A gente configurou ele aqui, ó, pra ele usar o cluster lá do nosso Databricks, né? Então ele tem que estar ativo pra ele rodar isso aí pra gente. Com ele já ligado, a gente vai testar na prática. Pra testar na prática, eu vou voltar aqui também, vou lá no nosso recurso, né? Tata Lake, eu vou navegar até no nosso container, né? Nosso container aqui, bonitinho. Eu vou vir no nosso container da ANAC e vou apagar os nossos dados. Então o bronze aqui já é o que a gente colocou manual, né? Eu vou vir aqui na silver e vou deletar o que tiver aqui. Vou clicar nessa parte de excluir. Beleza, excluído. Vou botar também aqui em ANAC, vou botar no gold aqui também e vou excluir, né? Vou clicar nessa parte e vou excluir aqui. Beleza, tudo certinho. Agora vamos testar na prática, né? Ver se ele vai funcionar e vai dar tudo certinho. Ele funcionando, a gente coloca em produção e coloca ele pra rodar a quanto tempo ali que a gente quiser, né? O período que a gente quiser, a gente vai agendar isso ali. O meu cluster já certifiquei que ele tá ligado, né? Eu posso dar um refresh na página aqui pra verificar. Mas eu acabei de ligar ele, ele não vai desligar por agora, não. Beleza, atualizado e confirmado. Agora eu vou botar no nosso Data Factory aqui, né? Eu tenho duas opções, eu já posso adicionar um gatilho pra gente já de cara, né? Pra gente deixar ele agendado. Mas eu posso também executar um teste, né? Então eu vou clicar nessa parte de depurar, onde ele vai executar sem salvar, né? E aí pra efetivamente eu colocar ele com o gatilho e deixar ele programado, eu tenho que fazer uma ação que é publicar ele. Mas antes de publicar, a gente vai depurar e testar ele aqui, tá bom? Só pra você já ir vendo essas nomenclaturas, essas coisas que vão aparecer no futuro e a gente já vai aprendendo tudo isso. Então eu vou clicar nessa parte de depurar, né? Então ele vai ter que rodar o nosso pipeline aqui. Então ele vai rodar primeiro esse notebook, né? A gente tá carregando. Apareceu aqui pra mim, ó. Em andamento, né? A NAC Silva, apareceu uma bolinha aqui também. E eu consigo ver isso lá no nosso Databricks, né? Se eu verificar aqui também, ó. No job, né? Vou verificar aqui, ó. Workflow. Eu posso ir verificar nessa parte de job runs, né? Onde ele vai rodar os nossos trabalhos ali. Então tem aqui, ó. Job run, vai estar em execução de jobs, né? Que tá em português. E é isso mesmo. Agora sim, ele já tá em andamento, né? Já apareceu aqui que está em andamento. Então você consegue verificar tanto por aqui quanto por lá também. Então quando ele executar aqui, ó. Esse primeiro, né? Ele vai pular pro próximo. Então ele tem que alimentar as nossas duas tabelas, né? Ele tá pegando o nosso notebook que a gente configurou no Databricks e tá trazendo pra cá e rodando ele. E aí depois você consegue ver tudo, né? Aqui, ó. Já apareceu um bem sucedido, né? Apareceu aqui, ó. Dia 16, meia-noite e 51. Beleza. Rodou em 25 segundos. Ele aqui, ó. Já foi concluído. Ele tá rodando o próximo, né? A gente consegue ver tudo por aqui também. Depois a gente, quando ele acabar de rodar os dois aqui, a gente vai lá no nosso container e verifica se tudo foi executado com êxito, né? Aqui, ó. Tá 14 segundos. Daqui a pouco ele já vai finalizar também. Aqui, ó. Os dois deu bem sucedido, né? Tudo certinho. Aqui também ele deu bem sucedido, né? Beleza. 12 segundos. Vamos verificar na ANAC aqui, ó. Vou atualizar essa parte, né? E aqui a gente tinha apagado, né? Da tabela silver. Vou verificar. Temos aqui, ó. ANAC silver parquei. Quer dizer que funcionou. Vou botar aqui na gold também. Temos aqui a ANAC gold particionado, né? Foi o que a gente criou com os nossos estados particionados aqui. Então, quer dizer que o nosso pipeline está funcionando certinho, né? Agora sim. Eu já posso colocar ele em produção. Eu já posso salvar tudo ali. Que ele vai funcionar pra gente. Como que a gente vai testar isso? Novamente eu vou vir aqui, ó. E vou apagar, né? Vou apagar esse aqui da gold, né? Vou vir aqui e vou apagar. Silver e vou apagar ele aqui. Vou vir aqui e vou dar um excluir, né? Vou excluir aqui. Beleza? Tudo certinho. Agora sim, ó. Já que ele está prontinho, né? Já testei. Está tudo certinho. Eu posso adicionar um gatilho pra ele, né? Um agendamento ali. Qual que vai ser a hora de start dele. Então, eu vou clicar aqui, ó. Em adicionar gatilho. E tem aqui, ó. Eu posso disparar agora. Que ele vai rodar igual a gente validou no depurar aqui, né? Ou então eu posso clicar aqui em novo. Eu vou criar um novo gatilho, né? Então, eu posso colocar start. Posso colocar qualquer coisa aqui que eu quiser. Então, aqui eu posso escolher, né? Como eu já não tenho nenhum ainda. Deixa eu clicar nessa parte de novo, né? Adicionar novo. Como eu não tenho nenhum ainda, eu posso clicar em novo. Mas aí, se eu tiver, eu posso colocar. Ah, esse aqui eu posso colocar roda a cada uma hora. Roda a cada não sei o quê. Eu posso ir configurando, né? Ó, esse gatilho aqui roda todo dia, 10 horas da manhã. E por aí vai, né? A gente vai criar um novo aqui. Vou dar um trigger aqui. Vou dar, colocar aqui, ó. Trigger a Mac. Vou colocar um aleatório. Mas aí você pode colocar uma descrição bonitinha aqui, né? No texto. Aqui também, descrição, você pode deixar um tipo aí de mensagem para deixar bem explícito, né? O tipo aqui tem vários tipos, né? Agendador, janela de cascata, evento. Eu vou deixar nessa parte de agenda, onde a gente vai deixar armazenado, né? Aqui, ó, no horário que eu estou gravando, é meia-noite e cinquenta e quatro. Vou colocar para rodar uma hora, né? Uma hora da manhã. Aqui aí vai dar certinho, né? Gravando aí de modo obrigado para vocês, hein? Então, a hora da manhã vai rodar. O tempinho de eu configurar aqui. E já dá o start ali, né? A gente vai ver executando na prática também. Então, beleza. Então, eu vou colocar aí. Vai iniciar aqui, só que no caso aqui, no dia dezesseis, beleza? Está certinho. Vou colocar aqui uma hora da manhã, né? Vou colocar aqui. Então, eu configurei dia dezesseis. Vou colocar aqui uma hora da manhã, beleza? Uma e zero, zero, né? Cadê? Zero, zero. Está quase chegando a hora. Então, quando chegar ali, ele vai dar o quê? Beleza? Agora sim, eu tenho que configurar também aqui o nosso fuso horário, né? Então, ele vai colocar uma hora da manhã, mas igual fuso horário. Eu posso navegar por aqui, mas é Brasília, menos três. Pode digitar aqui, ó. Menos três, que já vai aparecer Brasília. Então, eu vou começar a digitar Brasília também, né? Brasília já vai aparecer aqui, certinho. E aqui, qual que vai ser a recorrência, né? Então, ele vai executar para mim. Nesse horário, né? Uma hora da manhã. Mas aí, depois, qual que vai ser a recorrência disso? Vai ser a cada quinze minutos? Então, ele vai dar o start nesse horário, né? Agora, eu quero a cada dia, né? A cada dia. Eu posso escolher aqui, ó. Hora, dias, semanas. Vou me tirar da frente, que eu estou atrapalhando aí. Então, aqui nessa parte, né? A recorrência, eu posso escolher. E eu vou escolher essa parte aqui, ó. Deixa eu cancelar de novo aqui, né? Vou escolher a cada dia. Então, ele vai rodar todo dia, né? A cada um dia. Vou colocar aqui, ó. Um dia. E vai rodar nesse horário para a gente. Todo dia, a uma hora da manhã. Ou então, você pode configurar também a cada hora. E aí, vai do seu critério aí que eu precisar, né? Aqui, recorrência avançada. A gente não precisa de essa parte, né? Especificar a data de térmico. Depois, a gente vai pausar ele, né? Posso até especificar aqui. Vai ser dia 17, que também não tem problema, não. Vou clicar aqui em OK, né? Para garantir. E agora, assim, ó. Posso iniciar o gatilho, né? Iniciar o gatilho na criação. Ou então, depois eu posso publicar ele e iniciar ele manual. Eu vou deixar essa parte plegada já, né? Como iniciar gatilho, eu vou clicar em OK. Vou deixar essa parte aqui, ó. Já plegada, né? Vou clicar aqui em OK. E apareceu essa mensagem, né? Se ele tem que publicar antes da gente ativar. Então, é publicar que é deixar realmente em produção, né? Então, ele vai deixar no nosso ambiente da nuvem ali, né? Nosso ambiente Azure. E ele vai deixar isso rodando automaticamente para a gente, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, nessa parte de salvar. Está dando minha noite 56. Daqui 4 minutinhos, ele começa a rodar o nosso cluster aqui. Beleza? Tudo certinho, né? Cliquei em OK. E agora, eu posso clicar aqui, ó, nessa parte de... Eu cliquei na parte de publicar, né? Então, ele publicando. Beleza? Está certinho. Ele vai levar todo esse nosso ambiente. Vai deixar ele programado certinho. Beleza? Três recursos implantados. Ele está publicando. Agora, assim, ó. Publicado com êxito, né? Agora, assim, ó. Ele já publicou. Ele já subiu lá para o nosso GitHub também. E se eu verificar aqui, ó, no gatilho, né? Eu posso vir aqui e arredar para um lado, para o outro. Se eu verificar aqui, ó, no gatilho também, já vai aparecer ele para a gente, ó. Tem o gatilho. Eu tenho aqui, ó, Trig Anac, né? Está no Schedule, quer dizer, no agendamento. Posso clicar. Eu posso fazer as edições aqui também, né? Posso verificar. Mas eu consigo ver que ele está rodando, né? Ele vai rodar uma hora da manhã. E tem a recorrência a cada dia. Está faltando só dois minutinhos até. Enquanto isso, né? Eu vou fechar essa parte aqui. Ele vai iniciar, né? Quer dizer que ele vai iniciar uma hora da manhã. Vou fechar que a gente vai treinar na prática. E aqui, se eu vir no GitHub também, eu vou executar aqui, né? A nossa atualização. E agora já apareceu mais coisas para a gente. Ó, temos aqui também o Trigger, né? Quer dizer, o tipo de gatilho que está no nosso projeto aí. Então, o nosso projeto já está bem bonitinho, né? Bem robusto aí. Tudo separado para a gente. Agora sim, ó. Agora é só aguardar, né? Eu posso verificar aqui também no nosso Databricks. Eu posso verificar aqui, ó. Execuções de jobs, né? Vou dar um refresh na página aqui. Então, ele já carregou aqui. A gente já viu que ele rodou pela API, né? Aqui, ó. É Data Factory, API. Beleza? Tudo tranquilo. Ele vai ter que ter mais uma execução aqui. As nossas passas aqui já estão vazias, né? Silver. É, beleza? Vazia. Nossa Gold aqui também está vazia, né? Então, dá mais um minutinho. Ele já começa a rodar para a gente. A gente consegue ver isso aqui também no Monitor, né? Que é o nosso monitoramento de Pipelines. Então, temos aqui, ó. Execução de Pipelines. Ele vai aparecer para a gente aqui também. E depois dá para a gente verificar todos os painéis aqui também, né? Dá para a gente ver tudo que carregou. Todos os resultados aqui também. Beleza? Aqui na edição a gente já consegue voltar, né? O Pipeline, se a gente quiser editar, quiser fazer alguma coisa ali, se quiser parar, né? Então, é bem tranquilo. Agora é só esperar dar uma hora que ele já vai rodar para a gente. Beleza? O relógio já mudou aqui para uma hora, né? Vamos ver se ele vai executar aqui para a gente, ó. Vou executar. Vou atualizar essa parte de workflow, né? Vamos ver se ele vai ter iniciado o nosso gatilho ali. Se não, a gente configura lá depois. Vai ser bem tranquilo para configurar também. Mas deu certinho. Já está aqui, ó. Em execução, né? 14 segundos. Já está pela API lá do nosso Data Factory, né? Bonitinho, certinho. Agora aqui também eu consigo verificar ele em monitor, né? Vamos ver aqui. Ele está carregando. Vou clicar nessa parte de execução. E agora já aparece que ele está em andamento também, né? Eu posso clicar aqui que a gente vai conseguir ver o nosso pipeline, ver tudo bonitinho funcionando também. Aqui eu consigo ver todo o resumo, né? Se está funcionando. Aqui ela já deu um... A Silva é bem sucedida. A Gold também já está rodando. Então, quer dizer que já está progredindo ali o nosso gatilho, né? Quer dizer que o nosso gatilho está funcionando certinho. Vamos ver aqui, ó. Um já foi bem sucedido. O outro já terminou também. Ele rodou aqui certinho, ó. Dia 16 a 1 hora da manhã, conforme a gente programou bonitinho. Aqui também já deu em execução. E aí já vai ficar tudo bonitinho, tudo salvo para vocês aqui nessa parte de acompanhamento também, né? Então, atualizei essa página de pipeline, né? Então, aqui ele já deu também bem sucedida, né? Agora vamos verificar lá no nosso Azure se tudo funcionou bacaninha. Então, eu vou vir aqui, né? Nossa pasta aqui do Gold está vazia. Deixa eu atualizar. Beleza, agora já tem aqui, ó. Essa pasta Gold já está com os nossos dados. Quer dizer que funcionou. Vamos voltar na Silver aqui também. Beleza, a NAC Silver já está aqui. O nosso arquivo parque. Conforme a gente programou tudo aqui no nosso Data Factory, né? Então, quer dizer que está tudo funcionando. Tudo é uma maravilha. Nosso projeto deu certinho, né? Está com êxito. Então, aqui, deixando nosso cluster ligado ali. Ele vai rodar todo dia, conforme o nosso programado ali. Na próxima hora, a gente vem finalizando nosso projeto, né? Pagando recursos, deletando tudo que for necessário ali. E eu vou mostrar novamente para vocês o quanto que a gente gastou nesse projeto, né? Na verdade, a gente não gastou nada. Se você tiver aqueles recursos gratuitos, né? Senão, eu vou mostrar também quanto você iria pagar na prática. E aí, é isso aí. Você vai treinando aí com os dados, né? Aproveita, cria mais gatilhos aí. Aproveita os recursos que você tem gratuito aí durante o período lá estabelecido pelos sites. E aí, é isso aí.